ITERATIVA que é o meu abre portas literalmente e penso eu que foi a somatória do conhecimento e do histórico familiar juntamente com a votação do meu irmão que indiretamente me apoiou bastante transmitindo alguns votos, principalmente o voto de confiança com relação a família aguaboense a família mais tradicional, mais voltada ao agro e também com relação às pessoas que trabalham e apoiam e auxiliam minha mãe no decorrer do ano com atendimento aos idosos e às pessoas mais carentes Vai ser sua primeira experiência como vereador em Água Boa mas como você pretende colocar seu trabalho, pautar seu trabalho na Câmara? De que maneira você pretende representar a sociedade de Água Boa? Bom, primeiramente trabalhar bastante com foco na moralidade, na legalidade e tentando ao máximo atender todos os anseios da população aguaboense Esse é o foco principal e com muita moralidade, porque a gente tem um nome azelar e o nome é base primordial Júnior, nessa campanha que agora acabou um dos assuntos discutidos principalmente em rede social foi a questão da famosa verba indenizatória que alguns vereadores recebem na Câmara Qual sua posição sobre isso? O que você pensa disso? Enfim, é um assunto que foi muito discutido nos últimos meses Correto, até no início da minha campanha me manifestei com relação à verba indenizatória sou contra por mais que ela seja uma verba legal que tenha um respaldo jurídico eu sou contra eu penso, penso eu isso é um pensamento pessoal que é uma verba imoral porque penso, isso eu penso já tem um salário já para função de vereador não há necessidade de mais complementos e visto isso também não impede de você exercer outras atividades outras atividades de remuneração externas eu posso muito bem conciliar o meu trabalho em outras áreas e minha função de vereador e exercendo ambas as funções com total excelência isso tem que ser bem dito essa verba indenizatória para mim não é correta receber não receberei e pode ter certeza que trabalharei tanto quanto qualquer outro vereador ou mais Júnior, a partir de então você é vereador legislar, fiscalizar apontar falhas apontar sugestões você estará aberto a esse trabalho democrático de um vereador? de fato estarei à disposição da população aguaboense para estar somando e fazendo a diferença na Câmara Municipal e até vou fazer um ressalto não sabemos de tudo temos noção do todo mas não sabemos de tudo daí, por favor população aguaboense nos procure para ver as demandas de cada região de cada localidade para estarmos colocando na Câmara de Vereadores as necessidades de água boa tanto de água boa quanto do seu interior não mais trabalharei bastante andarei muito e fiscalizarei de fato para fazer o diferencial no município Júnior, a partir de agora você é uma figura pública você quer colocar algum contato à sua disposição da sua cidade em geral para quem não te conhece ainda algum telefone e-mail essas informações básicas para contato contigo? Eu tenho meu e-mail pessoal hsjuniorms arroba gmail está à disposição de vocês e o celular pessoal também é 669 9665 8029 e pode ter certeza estou à disposição da população hoje sou vereador por todos o quantitativo eleitoral o quantitativo de votos que ganhei foi 306 votos porém hoje sou vereador de todos de água boa ITERATIVA 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 ITERATIVA